Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus! Olha eu aqui de novo, glória a Deus, a nossa live da manhã foi removida, eu espero que essa possa ficar na linha do tempo, para que possamos compartilhar, glorificar a Deus, exaltar e bem dizer ao nome do Senhor Jesus! Glória a Deus! Queridos, como sempre, lhe convido a fazer a sua inscrição lá no canal no Youtube, o link está aqui na descrição do vídeo, clique aí em cima e participe dessa família linda e abençoada que o Senhor nos entregou! Olha só, se você pode, já pega aí a tua Bíblia para a gente edificar a nossa fé, para a gente receber da parte do Senhor, resposta para o nosso coração, edificação para a nossa vida, Abre a tua Bíblia em 2º Livro de Reis, capítulo de número 3 e versículo de número 20, 2º Reis, capítulo 3 e verso de número 20, Deus tem uma palavra ao seu coração, glória a Jesus! Olha só o que diz a palavra do Senhor, e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água! A Bíblia está nos falando de um certo dia em que o rei dos Moabitas se voltou contra o rei de Israel, e a Bíblia diz que neste tempo o rei de Israel era um homem chamado Jorão, este era filho de Ecap, E a Bíblia nos diz que ele decide fazer guerra, então ele convoca outros reis para junto com ele ir contra o inimigo, e a Bíblia diz que entre eles estava o rei de Judá, chamado Josafá, E a Bíblia nos diz que agora eles se põem na marcha contra o inimigo, o exército estava unido contra o inimigo, então eles caminham pelo deserto de Edom, e a Bíblia nos diz que eles caminham por 7 dias juntamente com os seus animais, Mas chega um determinado momento que a Bíblia diz que eles não acham água para beber, eles estavam caminhando no deserto e não tinha água para beber, e naquela hora que o desespero tenta tomar conta daqueles que ali estavam, A Bíblia nos diz que o rei Josafá, que temia o Senhor, conhecedor de quem era verdadeiramente o Deus de Israel, a Bíblia nos diz que logo ele busca uma solução em Deus, Olha só, a primeira coisa que nós aprendemos, por vezes contra o inimigo, por vezes nas nossas lutas diárias, nossas lutas da vida, nós vamos trilhar caminhos no deserto, E esses caminhos por vezes eles não serão fáceis, não, nós encontraremos adversidade, nós encontraremos dificuldades, nós encontraremos necessidades, e é exatamente isso que estava acontecendo com esses que estavam na caminhada, Com esses que estavam no deserto, eles estavam diante de uma grande necessidade, eles não tinham água para beber, mas nessas circunstâncias a Bíblia diz que Josafá decidiu consultar a Deus por intermédio do profeta, Sobre o que deveriam fazer naquele lugar, olha só o que o Senhor manda lhe dizer, diante dos desertos que você tem enfrentado, diante da caminhada difícil que você tem feito, Que você possa receber o direcionamento da parte de Deus para você saber exatamente como agir nessa situação, para você saber exatamente como fazer nesta hora, A Bíblia diz que, de repente, eles chamam, convidam o profeta para se fazer presente, o profeta daquela época era Eliseu, e a Bíblia nos relata que diante daquele deserto, Eliseu se põe a buscar ao Senhor, se põe a buscar a face de Deus, e a Bíblia nos relata que, quando ele consulta a Deus sobre o que eles deveriam fazer naquele deserto, A resposta de Deus é surpreendente, a Bíblia nos diz, observe, que o profeta relata àqueles que ali estavam, Deus ordena que neste vale vocês comecem a fazer covas, Deus ordena que neste vale vocês comecem a cavar, olha só como era algo que, humanamente falando, era difícil de se compreender, Diante daquele vale, diante daquela caminhada desértica que eles estavam fazendo, Deus estava dizendo, eu quero que vocês comecem a cavar, Eu quero que vocês comecem a fazer poços, eu quero que vocês comecem a fazer covas, Eu imagino que humanamente, olhando para aquela ordem, poderia se dizer, como que nós já estamos em uma situação difícil e ainda vamos começar a cavar, Como que nós já estamos há sete dias nessa caminhada com sede e ainda vamos empenhar ainda mais trabalho nisso aqui, Mas era exatamente isso que Deus queria daquele povo, que eles começassem a cavar no vale, que eles começassem a trabalhar naquele vale, Que eles começassem a abrir covas naquele vale, Talvez seja exatamente isso que Deus está exigindo de você neste momento, Você está passando por uma caminhada difícil, você está passando por uma situação difícil e Deus está lhe dizendo, Trabalhe, ore, jejum, busque, consagre, Talvez você está numa caminhada que só você e Deus sabe o quanto ela tem sido sofrida, Ainda assim Deus está dizendo, não para, continua trabalhando, continua fazendo aquilo que eu te ordenei e mesmo sem forças você está obedecendo a voz do Senhor, Olha só o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que a ordem era para cavar no vale, Agora quando nós falamos de vale dentro das santas e sagradas escrituras nós vamos entender que o vale ele não tem uma conotação muito boa, Porque quando se fala de vale, logo se lembra de que é lugar de batalha, é lugar de guerra, Devido a sua geografia, era ali que se travava as batalhas, no vale, Então quando se fala de vale já pensa que grandes guerras estão por vir, Mas é exatamente quando nós entramos no vale que nós sabemos que é nele que nós obtemos vitória, Porque o general de guerra é aquele que passa conosco, o senhor dos exércitos é aquele que atravessa os vales conosco, Quando nós olhamos para vale nós logo lembramos de morte, Tanto que o salmista abriu a boca e disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Todavia não temerei mal algum, porque o senhor ele passa comigo, Vale por vezes tem uma conotação ruim, justamente pelas características dele, Justamente pelo seu uso habitual, mas é exatamente dentro deste vale que Deus está dizendo, Começa a cavar, começa a trabalhar, porque onde você pensa que vai ser lugar de grandes lutas, Vai ser lugar de grandes vitórias, onde você pensa que vai ser lugar de morte, Vai ser lugar de vida, é exatamente no vale que aprove Deus fazer milagre, Deus ele opera do jeito que ele quer, onde ele quer, Às vezes a gente acha que o que a gente necessita só vai vir quando as condições ficarem favoráveis, Aí Deus ele manda lhe dizer, eu gosto de operar milagre, Eu gosto de fazer aquilo que ninguém pode, Por isso que o senhor estava dizendo, olha, no meio desse vale aí, começa a cavar, começa a trabalhar, Porque vai ter milagre no vale, Lembra-te que um dia um senhor, em espírito, levou, levou Ezequiel para o meio de um vale, E a Bíblia nos diz que naquele vale, Estava repleto de ossos sequíssimos, E o que foi que Deus ordenou que o profeta lhe fizesse? Abrisse a boca e profetizasse sobre aquilo que estava morto, E a Bíblia nos diz que no decorrer que a palavra ia sendo lançada, Vida ia acontecendo naquele vale, E Deus manda lhe dizer neste momento, Você está no vale e está pensando que vai morrer aí, Você está no vale e está pensando que vai perecer aí, Mas Deus está lhe dizendo, vale não é lugar de se entregar não, meu filho, Vale é lugar de trabalhar, Vale não é lugar de cruzar os braços, baixar a cabeça e dizer eu desisto não, Vale é lugar de se levantar e receber direcionamento de Deus para ver milagre acontecendo, A Bíblia nos diz que foi no vale, exatamente, olha só, A Bíblia nos diz que foi exatamente naquele vale que o senhor mandou que fizessem covas, Versículo de número 16 do 2º livro de Reis capítulo 3, E disse, assim diz o senhor, fazei neste vale muitas covas, E olha só, e o interessante é que Deus não queria coisa pouca não, Ele queria muitas covas, Ele queria que verdadeiramente o povo se dedicasse naquilo que ia fazer, Fizesse com vontade, Fizesse com disposição, Fizesse muitas covas naquele lugar, Sabe aquele momento que você não vê sentido algum, Mas o senhor está exigindo algo de você, Que humanamente olhando você vai dizer, Mas senhor, para que cavar neste vale? Senhor, mas para que cavar nessa situação? Senhor, mas para que fazer isso? Deus manda lhe dizer, não cabe a você tentar entender o porquê das coisas, O que você tem que fazer é obedecer, O que você tem que fazer é receber o direcionamento e obedecê-lo, Você não precisa se preocupar como que o milagre vai acontecer, Até porque não é você que vai fazer o milagre, Você só vai fazer as covas, Quem vai encher com o milagre é o senhor, Você só vai cavar no vale, Quem vai entrar aí com o sobrenatural é Deus, Observe a Bíblia nos diz que a ordem era, Faça covas neste vale, Mas o meu e o teu Deus, Ele não gosta de fazer as coisas de maneira comum, natural, Não, ele gosta de mostrar que é ele quem está fazendo, Ele ainda usa a boca do profeta para dizer, Vocês não irão ver chuva, E também não sentirão vento, Todavia eu enxerei estas covas com tanta água, Que beberá a vós e os vossos animais, Sabe o que Deus estava dizendo? Obedeça que eu já estou cuidando do milagre, E não tenta entender não, Porque nem enxergar você vai, Nem contemplar você vai, O que você vai ver é o milagre já concretizado, Então obedeça a voz de Deus do meio deste vale, Se ele está dizendo para cavar, Cava, Se ele está dizendo para dobrar joelho, Dobra, Se ele está dizendo para orar, Ora, Se ele está dizendo para buscar, Busca, Se ele está te dando um direcionamento, Ainda que você não entenda, Obedeça, Cabe a você fazer as covas, Cabe a Deus encher com milagre, Cabe você fazer poços, Cabe a Deus mandar a água, Às vezes a gente quer fazer aquilo que é da incumbência do Senhor, E esquecemos daquilo que é da nossa incumbência, Nos preocupamos como que a providência vem, E nos esquecemos de obedecer o direcionamento que ele já não deu, Nos preocupamos como que o milagre vai acontecer, E esquecemos de permanecermos fiel, Aquilo que Deus nos prometeu, Deus ele manda lhe dizer, Faça aquilo que lhe é possível fazer, Cava o poço e deixa que a água eu mando, Você está preocupado com o que? Você está inquieto com o que? Se o milagre quem vai operar é o Senhor, Você vai ter somente que cavar as covas, Fazer os poços e deixar que ele mande a água, Observe só, A Bíblia diz que, O Senhor ordenou que eles fizessem covas, Que não veriam vento e nem chuva naquele lugar, Mas todavia as águas iriam vir, Era a promessa de Deus, As águas iriam vir, Quantas vezes a gente está, Olhando ao nosso redor, Vendo se há circunstâncias, E está caminhando para aquilo que Deus nos prometeu, E quando nós vemos que está completamente contrário, Aquilo que Deus falou, Nós queremos nos desesperar, Mas olha só, O que Deus estava falando para aquele povo, É que eles não iriam ver, Eles não iriam contemplar, Eles não iriam enxergar, Situações favoráveis, Para que o cumprimento da promessa viesse, Mas todavia eles receberiam providência naquele vale, Talvez estava aí você olhando ao teu redor, Analisando aí as probabilidades, Vendo aí as circunstâncias, E você estava chegando à conclusão, Que era impossível de acontecer aquilo que Deus havia lhe prometido, Mas o Senhor ele manda lhe dizer, Descansa o teu coração, Porque ele não está condicionado, Aquilo que você está vivendo, Você pode até não estar contemplando a chuva, Você pode até não estar sentindo o vento, Mas a água que o Senhor te prometeu vem, As circunstâncias podem ser até contrárias, Mas aquilo que Deus te falou, Que vai acontecer no tempo certo, Chega, Observe só, A Bíblia nos diz que a ordem era cavar, Cavar e não era pouco, Eles deveriam fazer muitas covas naquele vale, E a Bíblia diz que assim eles obedeceram, E pela manhã, Na hora do sacrifício, Das ofertas dos manjares, A Bíblia nos diz, Observe só, Que de repente as águas começaram a descer pelo caminho de Edom, Eu fico imaginando o povo, Que cavou, Que trabalhou, Que se dedicou, Que se esforçou, E não viu nada acontecendo, De repente abrindo os olhos pela manhã bem cedinho, E contemplando a água vindo, Sem saber de onde ela estava fluindo, Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus, O Senhor ele honra o trabalho das tuas mãos, Na presença dele, O Senhor ele honra a tua dedicação, Na presença dele, Ele honra o teu esforço, Na presença dele, Talvez você está cavando, E não está vendo água vindo de canto nenhum, Mas Deus ele manda lhe dizer, Uma hora a água vai chegar, Talvez você está trabalhando para o Senhor, E não está vendo a providência, Vim de canto algum, E Deus ele manda lhe dizer, Uma hora a providência vem, A Bíblia nos diz que eles contemplaram, As águas vindo, Sem saber de onde elas estavam fluindo, Ei, você vai ver providência chegando na tua vida aqui, Você vai ter que olhar duas vezes para acreditar, Você vai ver o Senhor provendo na tua história, Que você vai ter que chegar mais perto, Só para comprovar, Porque vai ser algo tão sobrenatural, Que você até vai enxergar, A providência vindo para a tua vida, Mas você vai dizer, De onde é que está vindo, Isso tão sobrenatural, De onde é que está vindo, Esse milagre tão extraordinário, E você vai entender, Que está fluindo de Deus, Você vai entender, Que está fluindo da mão do Senhor, Da misericórdia, E do amor de Deus, Para com a tua vida, Deus ele manda lhe dizer, Aquieta o teu coração, O teu Deus ele não mudou, Ele é o mesmo que faz, Com que as águas venham pelo caminho de Edom, Quando não havia, Nem sequer, Expectativa de que isso acontecesse, Deus ainda é o mesmo Deus, Que envia providência, E o homem não sabe explicar, Da onde que chegou, Pergunta para a viúva, Da onde é que estava multiplicando, O azeite da botija dela, Que não acabou, Até que a seca, Acabasse no território de Israel, Pergunta para ela, De onde é que estava vindo, A farinha, Que ela disse, Que só tinha um punhado, Mas passou-se, Três anos, E a farinha, Da panela daquela mulher, Não acabou, Deus manda lhe dizer, Aprenda a confiar, No poder do teu Deus, Você vai ver, As águas vindas, Sem saber de onde está, De onde está fluindo, E quando você chegar perto, Você vai entender, Que está fluindo, Da mão do teu Deus, Para a tua vida, Olha só, A Bíblia nos diz, Que quando o Senhor, Fala para eles, Que as águas irão vir, Que a providência vai vir, Deus é, O meu Deus, Ele não gosta de fazer nada, Pela metade, Aquele povo estava, Numa caminhada, Ele estava, Eles estavam indo em direção, A uma batalha, Batalha contra os inimigos, Contra os moabitas, Aí sabe o que é que Deus, Ele fala para o povo, Ele diz assim, Eu vou encher, Essas covas de água, Mas eu vou fazer mais, Do que o que vocês, Estão me pedindo, Porque o povo estava pedindo, Água para beber, Mas o Senhor, Usando a boca do profeta, Começa a dizer, Olha só, E ainda isto, É pouco aos olhos do Senhor, Encher aquelas covas, Era pouco aos olhos do Senhor, Deus ia fazer mais, Ei, Aquilo que você está pedindo, Ao papai, É pouco, Meu filho, Deus vai fazer mais, Aquilo que você está pedindo, Minha filha, Ainda é pouco, Deus vai fazer mais, Para surpreender o teu coração, Olha só, Também entregará Ele, Os moabitas, Nas vossas mãos, Deus estava dizendo, Eu não vou só sofrer as tuas necessidades, Neste vale, Eu vou entregar, O exército do inimigo, Nas tuas mãos, Eu vou envergonhar, Aqueles que vem contra a tua vida, Para te destruir, Era isso que Deus estava falando, Observe só, A Bíblia nos diz, Ferireis todas as cidades fortes, E todas as cidades escolhidas, E todas as boas árvores, Cortareis, E tapareis todas as fontes de águas, E danificarei, Com pedras, Todos os bons campos, Sabe o que Deus estava dizendo? Você vai entrar no território do inimigo, E você vai fazer estrago lá dentro, Você vai entrar no território do inimigo, E vai colocar por terra, Tudo aquilo que ele construiu, Olha o que Deus, Ele manda lhe dizer, Você está pedindo algo ao Senhor, Mas o Senhor, Ele vai além daquilo que você está pedindo, Daquilo que você está clamando, Você talvez esteja pedindo uma provisão, Da parte de Deus, Mas Deus, Ele manda lhe dizer muito mais, Ele vai além, Daquilo que você pediu, Ao teu Deus, O povo estava pedindo água, Para beber, Mas o Senhor estava dizendo, Eu não vou te dar a sua provisão não, Eu vou te dar a vitória, Nesta guerra, Eu não vou, Eu não vou suprir, Suas tuas necessidades, Neste vale não, Eu vou envergonhar os inimigos, Diante dos teus olhos, E é isso que Deus, Ele manda dizer ao teu coração, Talvez você estava aí, Tão preocupado, Com o que você está precisando, Com o que você está necessitando, Com o azeite da botija, Com a farinha da panela, Talvez você estava aí, Tão preocupado, Que você não percebeu, Que Deus, Ele vai fazer muito mais, Do que aquilo que você está pedindo agora, Deus, Ele vai muito além, Do que aquilo que você está pedindo a Ele, Deus, Ele não vai somente providenciar, Deus não vai somente enviar providência, Para essa sua necessidade, Deus vai te dar vitória, Nesta guerra, Deus vai te dar vitória, Diante do exército do inimigo, Deus vai te dar vitória, Neste campo de batalha, Você não vai sair, Somente com providência, De Deus na tua vida, Você vai sair com vitória, Cantando e glorificando, Ao nome do teu Deus, Era isso que Deus, Estava dizendo para aquele povo, Eu não vou, Liberar vocês daqui, Somente com providência, Eu vou liberar, É com vitória, Ei, Você não vai sair daí, Segura essa palavra profética, Se você crer, Você não vai sair daí, Só com providência, Da parte do teu Deus, Você vai sair, É com vitória, Decretada, Pelo Senhor, Na tua vida, Era isso que Deus, Estava dizendo, Eu vou dar vitória, E vocês vão entrar, Naquele território, E vai destruir, Mas é destruir, Todas as fontes, Todas as árvores, Todas as cidades, Que o inimigo tem construído, Eu não sei, O quanto o inimigo, Ele tem construído, Ao teu redor, Eu não sei, Eu não sei, O que ele tem feito, Mas o Senhor, Ele manda lhe dizer, Que ele vai usar a tua vida, Para destruir, Cada cidade, Que ele construiu, Cada poço, Que ele abriu, Cada árvore, Que ele plantou, Tudo que veio, Da parte do inimigo, Vai ser, Arruinado, Para a glória de Deus, O inimigo estava pensando, Que ia prevalecer, O inimigo estava pensando, Que ia construir, As suas cidades, Escavar os seus poços, E plantar as suas árvores, E por isso mesmo, Ficar, Mas o Senhor, Já havia decretado, Vitória para o povo de Deus, Vitória para o povo de Israel, Deus manda lhe dizer, Te prepara, Para destruir, Aquilo que o inimigo ergueu, Te prepara, Para derrubar, Aquilo que o inimigo levantou, Te prepara, Para arrancar, Aquilo que o inimigo plantou, Te prepara, Para entulhar, Os poços que o inimigo cavou, Não vai ficar nada, Deus manda lhe dizer, Não vai ficar nada, Ao teu redor, Daquilo que o inimigo construiu, Todo o projeto do inimigo, Vai ser completamente rasgado, Todo o projeto do inimigo, Vai ser completamente destruído, E estava aí você pensando, Que ia parar no meio do caminho, Porque estava sentindo, Uma necessidade, Porque estava, Precisando de uma provisão, Aí Deus manda lhe dizer, Além de provisão, Ele ainda te dá vitória, Você estava pensando, Que ia voltar, Envergonhado, E de mãos vazias, Te prepara, Porque a tua caminhada, É para frente, Te prepara, Porque daí, Você não retrocede, Não tem propósito de Deus, Na tua vida, Desfazer as obras do inimigo, Em nome de Jesus, Tem propósito de Deus, Na tua caminhada, Você não caminhou em vão, Então se você está precisando de água, Te prepara, Que Deus vai mandar, Você está precisando, De uma provisão, Prepara o teu coração, Porque Deus vai enviar, Mas vai enviar de maneira sobrenatural, Você vai buscar, De onde está a vida, E não vai encontrar, E quando você perceber, Você vai perceber, Que está fluindo da mão de Deus, Para a tua história, Você não vai voltar, De mãos vazias, Deus envia provisão, Para a tua vida, Você estava dizendo, Senhor eu preciso, Não é que eu quero não, Eu preciso, É questão de necessidade, Deus manda lhe dizer, Ele vai providenciar sim, Porque você não vai voltar, Do meio do caminho, Você vai prosseguir, Porque o Senhor decretou, Vitória para você, Nesta guerra, Por isso, Você não vai voltar, Daí de onde você está, E você ainda vai destruir, Cada cidade, Que o inimigo construiu, Você vai destruir, Cada obra, Das mãos do inimigo, Em nome de Jesus, Te prepara, Porque vai ser, Coisa linda, O que Deus vai fazer, Através da tua vida, Tem ministros, Me escutando, Neste momento, Que estavam pensando, Em retroceder, E Deus está dizendo, Eu estou enviando providência, Para a tua vida, E não é por acaso, Não, É porque você vai adiante, Você vai prosseguir, Tem pregadores, Cantores, Intercessores, Ouvindo esta mensagem, Deus está falando, Não é tempo de voltar, Você se levantou para a guerra, Não foi? Está pensando em voltar, Se você ainda não levantou, A bandeira da vitória, Está pensando em voltar, Por quê? Se Deus não te deu ordem para isso, É para frente, Meu filho, Você está precisando, Te prepara, Deus vai enviar, Deus vai enviar, Para mostrar, Que você não pode retroceder agora, Você não pode voltar agora, Porque você vai desfazer, O projeto do inimigo, Naquele lugar, Você vai desfazer, O projeto do inimigo, Dentro da tua casa, Você vai desfazer, O projeto do inimigo, Naquela família, Você vai desfazer, O projeto do inimigo, No meio dos teus, Ei, Deus envia, A provisão, Para a tua vida, E você vai ser surpreendido, Vai ser de maneira sobrenatural, Porque você vai prosseguir sim, Mas vai prosseguir, Para levantar a bandeira da vitória, Lá na frente, Não retroceda, O Senhor, Ele é contigo, Tem vitória chegando aí, Tem provisão chegando aí, E você vai saber, Que veio da mão de um Deus, Que faz milagres, Amém queridos, Glória a Jesus, Guarda essa palavra profética, No teu coração, Deus não abandonou o povo, No meio daquele vale, Pelo contrário, Deus direcionamento, Disse, Começa a cavar, Que eu vou encher, Começa a trabalhar, Que eu vou honrar, Deus manda lhe dizer, Não te abandonei aí não, Te prepara, Vai ter sobrenatural, Sobrenatural, Tá só começando, O Senhor vai enviar a providência, Que você precisa, Só pra você, E avante, Porque lá na frente, Aquilo que o inimigo construiu, Vai desmoronar, Pra glória do nome de Jesus, Amém? Glória a Deus, Deixa eu orar pela tua vida, Deixa eu clamar, Em nome de Jesus, Juntamente contigo, Coloca aqui o teu pedido, Nos comentários, Coloca no bate-papo, Juntos vamos buscar, A face do Senhor, Jesus, Oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, Estamos aqui na tua presença, Pra te adorar, Glorificar, Bem dizer, Enaltecer o teu santo nome, Paizinho, Tu és aquele que nos socorre, No dia da angústia, Na hora da tribulação, Senhor, Tem pessoas que neste momento, Estavam te clamando por uma provisão, E estavam tão preocupadas, Com essa necessidade que estão passando, Que não conseguiram entender, Que tu vai além daquilo, Que ela está pedindo, Tu vai além daquilo, Que ele está pedindo, Tu não vai dar só provisão, Tu vai dar vitória nesta guerra, Senhor, Tu não vai dar só uma provisão, Senhor, Tu vai fazer com que esta pessoa, Saia deste campo de batalha, Vitorioso, Pra glória do teu nome, Senhor, Eu quero apresentar, Esta pessoa que estava pensando, Em retroceder, Porque muitas são as necessidades, Que lhe cercam, E essa pessoa pensou, Que não ia conseguir prosseguir, Mas hoje tu falou aos nossos corações, Que é pra frente que se anda, É avante, É lá na frente, Que o Senhor vai cumprir os teus propósitos, Na nossa vida, Senhor, E nós decidimos hoje prosseguir, Nós decidimos caminhar, Nós decidimos não desistir da batalha, Nós desistimos, Senhor, De voltar de mãos vazias, Porque nós cremos, Que tudo aquilo, Quanto necessitarmos, Pra obter vitória no tempo certo, O Senhor envia pra nossa vida, Deus abençoa, Esta pessoa, Que está clamando, Pela sua casa, Clamando pela sua família, Pela sua parentela, Coloca por terra, Todo o laço do inimigo, Todo o projeto de Satanás, Tudo aquilo que o inimigo plantou, Que venha ser arrancado com raiz, Tudo aquilo que o inimigo construiu, Que venha desmoronar, Pra glória do teu nome, Tudo aquilo, Senhor, Que o inimigo fez, Que seja desfeito, Pelo poderoso nome de Jesus, Nós declaramos, Que a nossa casa é tua, Que a nossa família é tua, Que os nossos senhores, São completamente teus, Pai, Eu quero apresentar esta pessoa, Que está clamando pelo seu casamento, Restaura esta aliança, Senhor, Devolve aquilo, Pai, Que porventura, Tenha se perdido na caminhada, Tenha sido roubado, Toda harmonia, Toda paz, Todo amor, Senhor, Todo companheirismo, Dentro deste lar, Que em nome de Jesus, Todo espírito maligno, Que trabalha, Pra trazer contenda, Divisão, Confusão, Que caia por terra agora, Em nome de Jesus, Eu profetizo, Que a tua casa, Será uma casa de bênção, Será uma casa referência, De uma família, Bem estruturada, Na presença do Senhor, Meu Deus, Eu quero apresentar esta pessoa, Que está enferma, Que em nome de Jesus, Você coloca a tua mão, Sobre a enfermidade agora, Que toda enfermidade, Caia por terra, Todo caroço, Todo tumor, Benigno, Maligno, Cisto, Mioma, Em nome de Jesus, Onde estiver alojado, Neste corpo, Que caia por terra agora, Comece a secar agora, Pra glória de Deus, Receba cura, Em nome de Jesus, Nos teus órgãos internos, Receba cura na tua carne, Nos teu sangue, Nos nervos, Nos ossos, Receba cura, Onde você estiver, O médico dos médicos, Ele te toca agora, Te toca, Te restaura, E te sara, Pra glória do nome dele, Meu Deus, Eu quero apresentar esta pessoa, Que clama Jesus, Por uma porta de emprego, Que clama por uma provisão, Na sua vida financeira, Tu é aquele Deus, Que ainda multiplica, Multiplica o azeite, Ainda multiplica a farinha, Senhor, Tu é aquele, Que ainda envia corvos, Em nome de Jesus, Eu profetizo, A provisão, Na tua vida, Eu profetizo, A reviravolta, Na tua história, Receba a providência de Deus, Aquilo que está faltando hoje, Vai sobejar amanhã, Não para estragar, Mas para ser, Para ser bênção, Na vida de outra pessoa, Que o Senhor, Ele lhe abençoe poderosamente, Que ele remove as suas forças, Edifique a sua fé, Ele ponha de pé, Neste momento, Para a glória do nome, Do Senhor, Que haja resposta, Que haja provisão, Que haja milagre, Em nome de Jesus, Se você crê, Você abre a tua boca, E você diz, Amém, Amém, Queridos, Glória a Deus, Como é bom, Estar, Clamando, Ao nome de Jesus, Como é bom, Estar, Em oração, Na presença do Senhor, Iremos, Adorar, A ele, Por tudo aquilo que ele é, E por tudo aquilo que ele faz, Porque nós, Podemos dizer, Que até aqui, Ele tem, Nos ajudado, Amém, Glória a Jesus, Olha só, Compartilha essa mensagem, Com alguém, Tem alguém precisando, Ouvir, A palavra do Senhor, E o canal de bênção, Vai ser você, Então deixa o Senhor, Te usar, Tá bom, Deixei o link aqui, Do canal, Na descrição do vídeo, Clica em cima, Faz a tua inscrição, Lá no canal no Youtube, Temos orações, Todos os dias, Pela manhã, Pela noite, Palavra, Em breve, Estaremos iniciando, Uma campanha lá, Então se você, Quer participar, Vai lá, Se inscreve, E faça parte, Dessa família linda, E abençoada, Glória a Jesus, Olha só, Deixa eu aproveitar, E falar uma coisa, Pra vocês, Dia 14, 15 e 16, Estaremos ministrando, A palavra do Senhor Jesus, Ali na comunidade profética, Pão da vida, Do pastor Júnior, Luiz, Vai ser uma bênção, Então se você puder, Ali no Rio Grande do Norte, Natal, Se você puder, Venha adorar a Deus conosco, Eu vou deixar o número, Pra contato aqui, Tá certo? Na descrição do vídeo, Você vai ligar, E pedir mais informações, Se você é do Rio Grande do Norte, Natal, Nova Parnamirim, Cidades vizinhas, Venha adorar a Deus conosco, Tá bom? Beijo grande no coração, Te amo muito, Muito, Em Cristo Jesus, Fica na paz de Cristo, Amém?